Seja, juro, chora e me enlites em que não é nada do que lhe diz, o que lhe vai comigo. Diz ao teu mundo, ao ver a que lhes vivo no fim, Onde a lei, lindade Onde a lei A CIDADE NO BRASIL 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 Vá aki mondja-me, mi, hova é de ver, Milyen a tíze a féze, kizéne. Vá aki mondja-me, ohoho tú éne, Miért tűn-e, kúti-te, kizaná. Vá aki mondja-me, mi a konyá, Kúti-e, valaki mondja-me, hol marad. Vá aki mondja-me, oha jangredny, Miért tűn-e, kúti-te, 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 kúti. Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL